Vocês sabem que a gente ama aqui carvão, né? Por isso mesmo, Pedágio era o nosso filme mais aguardado aqui brasileiro do ano. Então, será que as expectativas foram cumpridas? Suelen é cobradora de pedágio no litoral de São Paulo e decide recorrer a rendas ilegais para pagar a cura gay de seu filho. O ano tá acabando, mas a crítica não para por aqui não, porque não para de sair filme bom esse ano, e esse a gente tava esperando bastante, como o Natan mesmo disse, porque é uma diretora aí que está em ascensão no cinema nacional. E Natan, eu já queria começar pedindo sua opinião. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Era o que você esperava? Não era? Já solta aí, já. Eu digo e repito aqui, carvão, pra mim, acho que se não inaugura, pelo menos aí é um dos grandes expoentes, talvez de um novíssimo cinema brasileiro que a gente tem aqui. Personagens humildes aí, bastante imorais e que não tem vergonha de ser assim. A gente fez o nosso vídeo explicando um pouquinho mais dessa tendência que talvez esteja aí pipocando com esse e outros filmes, como Mato e Seco em Chamas, que a gente já comentou aqui também. Mas hoje a gente ia falar de pedágio e ir respondendo a sua pergunta, Edra, eu gosto de algumas coisas, desgosto de outras. Certamente não foi um filme bombástico, como foi ali Carvão, mas Carolina Markowitz aí, pouco a pouco, tá marcando seu nome, trazendo algumas coisas diferentes pra filmes que a gente já se acostumou a ver, em temáticas que a gente já se acostumou a ver. E aqui a gente, como o Edra comentou ali na sinopse, falar aí de um personagem que passa por um processo bastante traumático de cura gay e que todo esse processo ali é filmado com óticas muitas vezes de sarcasmo, de exagero, como a gente teve, por exemplo, em filmes como Medusa, Divino Amor, enfim. Então você vê que tudo isso tá muito associado ao que a gente está assistindo aos últimos anos aqui no cinema brasileiro, mas aí com essa pontada de moralidade que os personagens têm. Aqui, esses personagens buscando isso pra fins morais, ou pelo menos o que eles consideram morais, no caso é a personagem da Maeve Jenkins. Então todos os personagens aqui do filme, com exceção do garoto aqui, protagonista, vão ter ali pitadas bastante fortes de imoralidade, né, a começar pela mãe, que tem essa coisa ali de repreender o bof dela ali por ser assaltante, mas que depois vai aproveitar esse dinheiro do roubo dele pra outros fins. Esse namorado dela, né, que promete amores, que promete que vai mudar por ela, mas que no primeiro momento o crítico que deveria provar alguma coisa a ela vai abandoná-la à própria sorte. A amiga, né, dessa mãe, que você vê que coloca ali toda aquela moral cristã no ouvido dela, mas que aos poucos a gente descobre que é uma ninfomaníaca que trai ali o marido inúmeras vezes, mesmo depois do aniversário dele. Então, tal qual ali no carvão, a gente tem esses personagens que precisam garantir o pão de cada dia, que vivem relacionamentos frustrantes e recorrem a essa imoralidade pra continuarem vivendo, pra continuarem sobrevivendo e aturando, né, esse mundo cão, aturando todas as chateações que existem ali no dia a dia, obviamente tentando manter as aparências, recorrendo muitas vezes a essa moral cristã, a igreja, pra, de alguma forma, se pacificar e continuar fazendo ali seu puxadinho no mundo. Bom, Natan, então, por eu gostar tanto, assim, de carvão, eu criei algumas expectativas com relação a esse filme. E, assim, como você mesmo citou, tem pontos que eu gosto e tem pontos que eu desgosto. Mas a palavra que eu utilizaria pra esse filme é eu o considero um tanto quanto irregular quando a gente analisa ali a progressão dos personagens e também quando a gente analisa também algumas situações que são colocadas pra nós, espectadores, que eu acho que ficam um pouco óbvias demais pra expor uma série de questões que você acabou de citar, como essa ideia da hipocrisia, dessa família tradicional, dessa família que não trai, que segue os costumes ali, que tenta manter as aparências. Então, eu acho que tem uma série ali de cenas no filme que forçam um pouco esse discurso. Então, assim, eu acho que é um filme que ele tenta abraçar uma série de questões, como, por exemplo, a cura gay, como a questão do fanatismo religioso, da traição, da família. E eu acho que, ao você colocar essa quantidade de temas em um filme, você, às vezes, tem dificuldade de conseguir desenvolvê-los de uma forma um pouco menos óbvia. E eu queria começar com o personagem da Maeve Dickens, né? No começo, ela se parece, assim, aquela trabalhadora clássica, assim, né? Que tenta levar as coisas da forma mais correta possível, né? Afinal, ela trabalha em pedágio, ela lida com dinheiro. E aí, em determinado momento, ela descobre que o namorado dela está relacionado com coisas ilícitas, ela até o expulsa de casa, né? Ela fica muito brava, ela fica triste com aquela situação toda. E algumas cenas seguintes, ela muda totalmente o discurso dela e ela passa a aceitar aquilo. Então, assim, eu entendo que é porque ela ali meio que já não sabe mais o que fazer com o filho e ela decide seguir o outro caminho pra conseguir dinheiro, mas a forma como tudo acontece, eu não consigo comprar muito as atitudes dessa personagem porque é uma mudança muito brusca. Então, essas progressões de personagens, pra mim, são bem difíceis de aceitar. Eu não sei se você teve essa percepção também, Nathan? Nesse ponto em específico, não. Eu acho que, como a gente está falando, né, desse moralismo, né, da hipocrisia que é adaptável diante do contexto, eu acho que aqui os personagens, eles jogam de acordo com como o vento sopra, né? Se está ali mais favorável ou não pra eles. Então, eles vão continuar ali fazendo as coisas debaixo do pano, mas eu acho que isso dialoga com essa hipocrisia que você estava comentando até então. O que me incomoda, talvez, um pouco, isso vendo até como tendência de cinema brasileiro, né, você ter esses outros filmes aí que lidam de forma mais sarcástica, especialmente porque a gente tem esse relacionamento ali do filho e da mãe, né, que tem uma relação de amor e ódio, que tem uma relação de preconceito, mas também de carinho. Eu acho que quando a gente tem essa relação criada de uma forma mais complexa, a relação que essa personagem tem ali com os próprios coadjuvantes ali do filme também, um pouco ali nessas linhas turvas, a gente tem ali os símbolos e personagens que são mais relacionados à religião, taxados de forma ali tão categórica, talvez entre um pouco nesse conflito do que o Eder estava dizendo de debate, são um pouco mais bem debatidos e outros ali mais óbvios. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho e falar sobre moralidade, porque apesar da gente entender que todos eles ali são hipócritas, eu acho que existe uma cumplicidade nessa moralidade ali desses personagens que também é bastante forte. Mas a partir do momento que a Maeve Jenkins, né, entende que ela vai precisar do dinheiro do namorado, né, interpretado aí pelo Tomás Aquino, os dois se apoiam no crime, se ajudam, né, a relação que a Maeve tem ali com a amiga também do pedágio, interpretada aí pela Aline Marta Maia, né, você vê que ela descobre, né, que essa amiga está traindo o marido dela e em vez dela repreender, ela vai lá e compra uma camisinha para que, enfim, ela se previna de doença. Os amigos aí do Tomás Aquino vão encobrir, né, aquele pacto de homens heterossexuais que vão jogar tudo na conta da mulher quando alguma coisa sai do prumo. Então existe uma cumplicidade muito forte ali pelo que é errado, né, e o que tem ali de mais correto, né, que é o amor e desejo ali do garoto, né, interpretado pelo Cauá Varenga, é repreendido. É o que é taxado de moral, é o que tem que se conformar com a norma, que tem que seguir ali os ritos que a gente tem naquela cura gay que a gente vê ao decorrer do filme. É o que vai ter que encontrar formas de burlar ali os códigos dessa imoralidade sendo imposta a ele. E aí a gente vê que, né, se ele vai para essa cura gay para ressignificar a sexualidade, para ressignificar o papel da genitália, ele vai encontrar uma forma de ressignificar o espaço. Ao invés de ser um lugar ali de conversão, ele vai tornar um espaço de pegação. É um espaço que ele vai encontrar com ainda mais força o amor e desejo que ele estava procurando. É um espaço que ele vai tornar como uma obrigação comum, como se ele tivesse que ir para uma igreja, para um supermercado, que ele vai todos os dias ali e tornar aquele lugar banal. Acho que é interessante a dinâmica de como esse personagem tem que ser errado na visão de vários outros muito mais errados, sendo aí talvez o mais correto nessa história toda. Bom, Nathan, eu acho que os pontos que você trouxe aí são interessantes, mas o que me pega é que eu acho que falta um pouco mais de subjetividade para a gente discutir esses temas. Bom, como por exemplo a personagem da Thelma, né, que ela é a maior defensora da família brasileira, ela é aquela moça que vai há não sei quantos anos para a igreja, ela tem esse discurso muito ferrinho com relação à moralidade e aí o filme faz o quê? Coloca ela como uma personagem ninfomaníaca que gosta de transar com vários caras durante o almoço, sabe? Então assim, acho isso um comportamento bastante óbvio porque ela acaba sendo a maior voz dessa falsa moralidade, ela leva a mãe desse garoto até a igreja. Então assim, sabe, você acaba meio que já desenhando os caminhos daquela determinada personagem. A gente tem também esse curso para fazer com que as pessoas ali deixem de ser LGBTs, né? Aí tem umas coisas que eu acho um pouquinho assim bobas, né? Agora você vai esculpir uma genitália, aí ele começa a falar um monte de falácias sobre os órgãos genitais. Eu acho que não agrega muito, né? A essa provocação que é feita sobre esse fundamentalismo. Eu acho que acaba sendo até uma crítica bastante superficial. Nathan até mesmo já citou o Divino Amor aqui. Eu acho que é um filme que ele consegue explorar um pouco mais. Acho que desses que fala sobre esse fundamentalismo, eu acho que é um dos que mais consegue desenvolver o assunto. Mesmo porque ele só fala disso, né? Então nesse filme ele querer trazer uma pincelada sobre isso também, eu acho que só tenta trazer ali uma camada cômica, mas ao mesmo tempo parece que é algo requintado. Parece que eu já vi isso. É, quando você fala aí de fundamentalismo religioso, como eu disse antes, eu estou de acordo contigo, isso também me incomoda, mas quando você comenta aí de subjetividade que falta aqui no filme, eu queria trazer um elemento que talvez ajude a resolver um pouquinho disso. Eu acho que o jogo de câmeras, né? De enquadramentos que a gente tem ali em grande parte do filme, traz uma subjetividade muito forte na relação que esses personagens, especialmente ali o Caoa Varenga e a Maeve Jenkins, tem com o mundo. Como a gente disse, né? Esses personagens, eles fazem o próprio corre, eles vivem o próprio mundo ali fechadinho, sem se importar muito com o que está acontecendo afora, seja ali com as performances que o garoto faz, porque isso gera satisfação a ele, seja ali a mãe conseguindo dinheiro da forma mais escusa que for preciso, porque ela precisa ali passar para o dia seguinte. E aí nesses dois casos, né? O que a gente vê, né? Esse garoto, ele faz esses vídeos todos, mas a impressão que eu tenho, e quando a gente tem ali uns pequenos elementos que parecem mostrar ali que ele está publicando nas redes sociais, a gente vê que ele não é nenhum influencer popular que ele está fazendo ali por gosto pessoal, que talvez alguma pessoa ou outra veja, mas seja muito mais para ele mesmo do que para qualquer outra pessoa. São cenas que muitas vezes começam com ele olhando para a própria câmera, no enquadramento fechadinho, enfim, com luzes, cores, coisa que não tem no decorrer do filme inteiro, que tem cheio daquela neblina que a gente tem ali da Serra do Mar, do litoral aqui de São Paulo, enfim, então parece que é um mundo à parte, né? Que você vê que tem até uma granulação diferente, porque tem a qualidade de uma câmera que não é profissional, então parece que ele está ali no mundo à parte, no mundo de sonhos, no mundo de ingenuidade, que ele pode ser quem ele quiser. Você vê que no final do filme, mais uma vez, ele vai cantar ali num grande karaokê, enfim, olhando para a câmera, com luzes mais uma vez, e quando a gente abre a câmera um pouco mais, a gente vê que ninguém está olhando, sequer a mãe dele, então você vê que muitas vezes a câmera vai jogar com esse universo que ele gostaria de estar vivendo, mas que o mundo à volta dele não permite. E a mãe, né? Que passa por todas as agruras aí, seja de assédios que ela tem ali no trabalho, seja ali de não concordar com os gostos do filho, você vê que em muitas situações a gente não vê nessas violências ou essas insatisfações em primeiro plano, a gente sempre vê a reação dela, né? Então a gente não vê ali o cara assediando ela, a gente vê a reação dela de nojo, de medo, diante dessa situação, a gente vê vários segundos dela reagindo, né? Às performances do filho, mais uma vez em planos que são bastante fechados ali no rosto dela, andando por aquela casa que muitas vezes é escura também, então parece que ela está vivendo num próprio casulo de auto-proteção, né? Desse mundo hostil, desse mundo que ela não concorda que está ali à sua volta. Só que como a gente vai entender mais para o final do filme, e já deixo aqui o alerta de spoilers, caso vocês não tenham visto o filme, pulem aqui para o tempo indicado, ela vai ser presa mais para frente por cometer os crimes que ela comete, então se a gente abre, né? Essa big picture, mais uma vez, se a gente sai ali dessa câmera que fica só junto com ela dentro da casa, você vê que o mundo é muito mais dolorido. Então é um filme que oferece um mundo de cores, né? Para o menino, um mundo de segurança para essa mãe, mas que quando a gente olha num quadro maior, a gente vê que tudo aqui não se passa de uma ilusão. Então não sei o que você acha, Edra, mas para mim aí está a subjetividade, como as câmeras jogam ali com essas expectativas, sonhos e anseios que esses personagens têm e que quando a gente faz esse jogo de abrir, olhar, um pouco mais distante e ver que as coisas não são exatamente como esses personagens gostariam, acaba sendo muito realista, mas não fatalista, porque pelo menos tenta, né? Tenta oferecer a esses personagens um momento de respiro, um momento de conforto, mas que de forma nenhuma é o que a gente tem na realidade dessas personagens. Então talvez, acho que eu teria que forçar um pouquinho mais a minha percepção, o meu olhar para eu conseguir enxergar o filme através dessa ótica. Eu acho, né, para não parecer repetitivo, tá, quando eu falo que eu achei interessante o seu ponto, toda vez eu falo isso, mas de fato, porque eu achei, mas ainda assim, eu acho que essas subjetividades não são suficientes ainda para que elas, de certa forma, balanceiem com todos esses outros pontos de exposição que são apresentados para o filme, né? Então, para mim, eu acho que são coisas muito, entre aspas, ali pequenas, mediante a todas essas outras questões que eu acabei citando. Até quando ele é mandado para esse centro, né, entre aspas, de reabilitação, onde ele conhece o futuro namorado dele, todo esse arco, eu acho um pouco chato também, porque, sei lá, parece que eu já vi essa história algumas vezes, então, ali, pô, ele foi para um centro de habitação, conheceu o namorado dele que também estava ali porque a família não aceitava, até que eles vão morar juntos. Eu gosto muito, na verdade, ali do final, quando ele está cantando, que para mim, o filme poderia começar ali, né, explorando mais esse outro lado dele, né, onde ele, de fato, consegue até as pessoas e dizer, olha, estou presencialmente aqui mostrando a minha arte, estou cantando, então, eu acho que ali é um ponto que eu acho mais interessante da trajetória dele é onde o filme acaba, porque a gente vê muitos filmes sobre esse desenvolvimento de pessoas mais jovens em que os pais não aceitam e que aí tem todo esse sofrimento e aí vai morar junto com o namorado e aí tem essa, esse momento que chama a mãe ali para almoçar, os pais para almoçar e essa primeira ida é sempre estranha, calada, porque por mais que ela está ali tentando aceitar, ela não aceita, então, assim, mais uma vez, eu já vi isso algumas vezes e eu queria ver uma outra ótica sobre esse assunto que acabou não ocorrendo e quando eu trago todos esses pontos negativos, parece que eu odiei, o filme não é isso, eu acho que é um filme interessante, como eu disse, eu sou fã, vi pouco da diretora, mas gosto muito dela, mas eu queria ver um pouco mais, então eu acho que acabou ficando um filme um tanto quanto mediano para mim. Ah, Heather, acho que são propostas e propostas, acho que é isso que você reclama de ser algo que você já viu várias vezes em filmes, a gente viu também Marte 1 e que você adorou eu adorei, tem uma proposta completamente diferente desse filme que funciona muito bem ali, mas tem uma coisa que eu não gosto aqui muito no filme e que talvez seja o meu ponto de maior atenção que eu tenho que é logo aqui para essa parte final do filme, que eu faço a questão de quem que é a vítima que a gente tem quando a gente tem a relação final ali de mãe e filho, a gente obviamente entende que os dois são vítimas da sociedade em que eles ali habitam, mas você vê que o filme ele pinta de forma muito mais clara quem que é a vítima, quem que é a pessoa que está precisando mais apoio que está sofrendo mais ali naquela situação, que é a mãe, a mãe chega ali depois da prisão, depois de ficar algum tempo presa, ela chega cabisbaixa, ela não fala nada, filho que parece que tem que ali pedir autorização para cada coisa que acontece, enfim, depois ela vai para um quarto completamente escuro que ela fica ali quietinha num canto apertado, então visualmente você vê que ela está muito mais fragilizada e a pessoa que vai dar apoio nessa situação é o filho, é a pessoa que vai abraçar, a pessoa que vai dar o conforto e isso não acontece em reversa, sendo que ele também estava numa posição de fragilidade diante ali da situação com o namorado dele, se você for ver a própria letra do que o garoto canta no karaokê, que fala de uma mãe sozinha que vive em casa, acho que a não aceitação da mãe não é um problema aqui, acho que está de acordo com a caracterização que a gente teve da personagem até então, mas isso é um pouco estranho, que um filme que estava debochando de todo esse processo de cura, vá ali justamente relegá-lo a essa posição de apoio. Chegou o ouvinte recomendar, só que hoje ele vai ser um pouquinho diferente porque eu também trarei recomendações, algo que a gente já vem discutindo, falando aqui no canal, já falamos em outros vídeos, que eu quero ver outros tipos de representação LGBT, porque a gente está muito acostumado a ver o personagem LGBT muito voltado para as pessoas mais jovens, para o adolescente, que está passando por essa bagunça de sentimentos, por essa montanha russa, esse tsunami de aceita, não aceita, de primeiro beijo, de primeiras experiências sexuais e muitas vezes a gente acaba esquecendo das pessoas mais velhas e eu assisti um curta-metragem no Festival Mix que inclusive ganhou prêmio esse curta-metragem que eu achei muito interessante que se chama Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo do Renato Circilli então assim é um filme que ele trata um pouco dessa de dois homens mais velhos que tem ali suas relações sexuais e é uma história bem interessante bem intensa. A gente está bem alinhado aqui no 20 Recomendado também trouxe um filme brasileiro Cidade dos Abismos que também tem ali personagens LGBT centrais no caso enfim a gente está ali numa noite de Natal que seria uma celebração mas são todos personagens meio depressivos especialmente porque acontece ali o assassinato de uma personagem trans enfim mas diferente de vários filmes que a gente tem aí que vão ali reforçar a imagem de violência que a gente sempre critica aqui no canal aqui a gente está muito mais no caminho de experimentalismo a gente não olha para esse assassinato a gente olha para as pessoas LGBTs que ficam para personagens que muitas vezes olham para a câmera numa dinâmica muito parecida com o que a gente tem aqui em Pedágio enfim eventualmente buscando algum refúgio olhando para fora desse mundo que elas estão vivendo ali no filme olhando para a gente como se quisesse denunciar essa violência que está acontecendo ali e é um filme que tem ali um final mais esperançoso que abraça toda a marginalidade ali dessas personagens e que é delicioso assim é um filme louco é um filme pouco narrativo que enfim a gente até consegue criar ali um laço nas coisas mas que eu fiquei encantado e não se esqueçam então de compartilhar esse vídeo de comentar de mandar para as outras pessoas aí que são interessadas em cinema brasileiro para que ano que vem a gente possa falar ainda mais de outros filmes nacionais de filmes aí percorrendo vários festivais então muito obrigado até o próximo vídeo valeu e tchau e tchau e tchau e tchau